E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos tentar ajudar você que está buscando saber como começar a jogar RPG. Mais especificamente nesse vídeo a gente vai lidar em como achar mesas de RPG. Para você experimentar uma partida, saber como é e até mesmo assistir um jogo de RPG. Se você achar que esse vídeo é interessante, dá aquele joinha, nos ajuda bastante aqui no canal. Você pode compartilhar também esse vídeo com algum colega seu, que eventualmente você acha que seja no interesse dele também esse vídeo. E se você não é assinante do canal, assina o canal também, que nós temos vídeos todo sábado, às vezes às quartas. E nos sábados à noite estamos jogando Neville Internites, que é um jogo eletrônico baseado em D&D, terceira edição. Beleza? Muito bem. E também nos siga nas nossas redes sociais. Nós sempre temos lá uma coisa interessante por lá. Tá bom? Agora eu pego. Agora. Olha! 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 Ele ainda está fazendo o Natural 20! Viu! 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 Muito bem. Muitas vezes a gente quer tomar experiência, ouve falar do que é RPG. ver um livro, ou ver um filme, ver um vídeo, ver aqui meus próprios vídeos aqui do canal, ver um podcast, né? Ver algum streaming, né? E quer ter essa experiência. Quero jogar RPG também. Quero jogar aquele RPG lá que os caras estão jogando. Então, assim. E não sabe onde achar pessoas para poder jogar também. Assim, eu vou explicar mais ou menos, dar umas dicas, né? De como você fazer isso. Agora, assim. Como eu jogo RPG, explicar. Ah, RPG joga assim, joga assado, e tal, tal, tal. Não vou falar nesse vídeo. Deixar para falar em um outro vídeo. Eu ou um dos outros Dungeon Masters aqui do canal, certo? Mas, assim. Como você achar a mesa, é o que eu vou te explicar agora. Beleza? Entendido? Tranquilo? Então, assim. Basicamente, você pode ir por duas modalidades. Não a terceira, só que a terceira eu vou comentar em outro vídeo também, que é o RPG solo. Que é muito bom, muito interessante, mas cabe em outro vídeo. Então, assim. Você pode começar a jogar RPG presencialmente, online. Ou híbrido, né? Mas vamos lidar com o online presencial. O online, você vai estar utilizando um aplicativo de comunicação, né? Um Discord, um Microsoft Teams, um Hangouts, um Skype. Qualquer aplicativo de comunicação, né? Ou e, eventualmente, um VTT, um Virtual Tabletop, um Roll20, um Fantasy Grounds, um Foundry, um Albi Rodeo, um Firecast, coisa assim. Qualquer outro que exista. Então, pode estar usando algum programa nesse estilo também. Então, basicamente, o virtual você vai utilizar estes aplicativos para jogar RPG. RPG, né? Basicamente. E como é que eu faço para achar um grupo de RPG que jogue online? Que é uma modalidade que cresceu muito nesse período de pandemia, né? E que eu, basicamente, estou jogando assim atualmente. Tem alguma forma de você conseguir fazer isso? Juntar pessoas, encontrar pessoas que jogam? Há servidores específicos no Discord para RPG online. Tem vários. Não vou citar agora aqui, porque são muitos, muitos mesmo. E até fácil de você achar. Baixou você procurar no Google, servidor RPG Discord. Você vai achar um bocado de coisa. Então, você entra num desses servidores, servidores públicos, há vários. E procura nos diretórios desses servidores, o local onde estão as mesas de RPG abertas. Você vai lá, vê aqui. Tem a temática que te interessa mais. O horário que for mais tranquilo para você. Eu, pessoalmente, recomendo que você jogue as mesas um one shot. Se é a primeira vez que você está tomando experiência com um RPG. Com contato, assim, jogando para valer. Porque assim, você não se compromete com o grupo durante muito tempo. Você joga algumas horas de um jogo em específico. E se você gostar, você vai buscar jogar mais jogos daquele estilo. Ou até mesmo entrar numa mesa que dure mais tempo. Que seja uma campanha de RPG que tenha uma duração de mais sessões de jogo. Então, assim, eu recomendo sempre que você comece nas one shots. Que são mesas de um jogo único. De uma tacada só. É uma aventura fechadinha ali naquela... Em si, naquela sessão de jogo. Que durem algumas horinhas só. E depois acabou e pronto. Vamos para a outra. Veja também a temática do jogo, da mesa. Classificação etária. Permitida e ser candidato. Demande uma mensagem para o mestre da mesa e do jogo. É responsável pela mesa. E ser candidato para jogar. Agora explique que você é novato. E vai tomar contato com o RPG pela primeira vez. Porque aí ele vai poder se preparar também para te recepcionar. E explicar as dinâmicas, regras e tudo mais. De forma mais didática e clara e com mais paciência. Certo? Outra forma também de você achar essas mesas online. São através dos anúncios que o pessoal coloca. Em Facebook. Grupos de RPG de Facebook. E nos grupos de RPG do Reddit também. O Reddit é uma excelente forma de você achar mesa de RPG online. Então você vai lá. Você procura nesses grupos. Também é muito fácil você achar grupo de RPG no Facebook. E no Reddit. E você veja, né? Às vezes tem uns tópicos específicos de mesa. Você procura por lá. Vê também da mesma maneira. Seja na temática que você se interesse. Esteja no horário. Dia ou horário que você possa. E use a plataforma que você estiver mais confortável para utilizar. Certo? Basicamente é isso. Às vezes você acha também grupos de Telegram e de WhatsApp. Mas é mais raro. Essas são as formas mais simples de você encontrar. Também, agora sim. Falando da presencial. A presencial. Eu vou dar um... Vou explicar primeiro como vocês acham. Podem achar a mesa. E vou dar algumas dicas também para vocês tomarem um certo cuidado. Para não se meter em rascada também, né? Mas assim, presencialmente, são basicamente os jogadores. São se juntar no mesmo local. Fisicamente. Mal partendo presencialmente para jogar o RPG. É a forma mais tradicional, né? De se jogar RPG. Que a maioria das pessoas gosta também. Então assim. É um pouquinho mais difícil. Porque envolve... Você tem contato com as pessoas, né? Conhecer alguém que jogue. O que vai mestrar. Vai iniciar uma mesa. Então. A maior parte das vezes. São pessoas de colégio. De faculdade. Que já se conhecem lá. E você pega alguém falando. Ah, vamos RPG. Não sei o que lá. E você. Aí, posso ver como é? Você dá uma adiantão mesmo. De xerido. Vai lá. Posso ver como é? Eu tenho vontade de saber. Conhecer e tal. Quero ver como é. Então quero jogar uma sessão de jogo com vocês. Beleza. Dá uma adiantão. Mas assim. O que eu mais recomendo. Até porque nem todo mundo tem essa desenvoltura. E também não tem. Às vezes no círculo social. Pessoas que jogam RPG. Eu recomendo que você procure. Os eventos. Tem muitos eventos de RPG. Como por exemplo. O Jogarta. O Covil. A Vila do RPG. E vários outros. Que existem por aí. Também há eventos de jogos de tabuleiro. De board games. Que tem mesa de RPG. Então é sempre bom você. Estar em contato. E ver. Se existe um evento aí. De RPG. Ou de mesa. Ou de board game. Na sua região. Disponível com mesa de RPG. Também. Agora esse período de pandemia. É meio complicado de achar. Mas depois quando se passar. A gente vai ter muitos eventos aí disponíveis. Certo? Então assim. Outra forma também. Né. De presencial. São as lojas. Né. E também aqueles locais. Que são. Propícios. Né. Um bar. Um café. Ou gibiteria. Que tenha espaço para jogos. Então nesses locais. Às vezes tem. Uma programação de mesa de RPG semanal. Que em determinados dias da semana. Tem mesa de RPG. Que a própria estabelecimento. Fornece. Ou oferece. Né. Você procura. Né. Esses locais. Assim na sua cidade tem. E pergunta. Né. Tem mesa de RPG. Para novar. E tal. A gente queria jogar. Assim. Assim assado. Por aí vai. Então. É uma alternativa. Bem interessante. Também. O que eu recomendo. Assim. Que você tenha muito cuidado. É. Porque as. Às vezes. Quando você. Está com. Pessoa que você não conhece. Um grupo de pessoas que você não conhece. Você pode estar se metendo em uma roubada. Então. Se colocando uma situação de risco. Então. Evite ir só. Né. Por exemplo. Se for um jogo de RPG. Na casa de alguém. Evite ir só. Vá com alguém. Vá acompanhado de alguém. Certo. Vá com um namorado. Namorada. Irmão. Irmã. Um parente. Algum amigo. Enfim. Amiga. E assim. Para você não ir só. Também. Deixe. Um telefone de contato. Sempre. Próximo. Para a casa de emergência. E você poder ligar. Certo. Libere. Compartilhe. A sua localização. Do seu celular. Com outra pessoa. Para essa pessoa saber. Onde você está. E sempre. Peça. Para que. Alguém. Constantemente. Ligue para você. Para saber. Como estão as coisas. Tá certo. Então assim. E também outra coisa. Se você ver que. O jogo não está. Fluindo. Assim. De uma forma agradável. Tá tendo algumas coisas. Meio esquisitas. O mexe. Alguém. Não está. Sendo agradável com você. Ou está tendo um comportamento. Chato. Quer dizer. O mínimo. Então. Faz o seguinte. Sai. Nem todo mundo. Em qualquer atividade. Está preparado. É uma pessoa legal. Então. Não tome também. Uma pessoa. Pelo todo. Às vezes. Tem pessoas. Que são idiotas. E jogam RPG. Então. Você. Sai de perto. Dessa pessoa. Dessas pessoas. Você pode achar. Uma pessoa. Que seja legal. Um grupo de RPG. Que seja legal. Que lhe acolha bem. E que. Você se sinta feliz. Jogando. E você se divirta. Durante muitos anos. Como. É o meu caso. Muitos anos. Jogando RPG. Com várias pessoas legais. Beleza. Eu espero que esse vídeo. Tenha sido útil para você. Se foi útil. Dá aquele joinha. Se você acha que esse vídeo. Vai ser interessante para alguém. Um conhecido seu. Compartilhe esse vídeo também. Também nos siga. Siga esse canal. Assine esse canal. A gente tem muito vídeo. Falando de RPG. E de outras coisas também. Legais. Relacionadas a RPG. Beleza. E nos siga. Nas nossas redes sociais. Que estão passando. Aqui embaixo. A gente sempre tem alguma coisa. Legal também por lá. Beleza. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.